O que todo mundo quer saber é o tempo vai ficar bom, vai ficar firme, vai ter calor. Bem, daqui a pouco a gente fala sobre essa terça-feira. Mas, na segunda-feira, teve calorão, viu, que fez o litoral bombar. Muitas pessoas decidiram passar o feriado de Natal à beira-mar. Acompanhem como é que foi. Mesmo o Natal sendo um feriado que geralmente se comemora com a família, muitos paranaenses e turistas de outros estados decidiram aproveitar o dia para pegar uma prainha. O litoral paranaense deve receber aproximadamente 3 milhões de turistas até o mês de fevereiro. E hoje, dia 25 de dezembro, Natal, já tem gente curtindo a estação mais quente do ano. A temperatura na cidade chegou aos 33 graus. Calor para ninguém botar defeito e aproveitar a deliciosa tarde de Natal. Tivemos passar o Natal aqui, chegamos ontem, né? Viemos ir, estamos passando aqui, Natal. O que vocês estão achando do litoral? Aqui tem bastante atração, né? Ah, tem bastante. Aqui ficou bem melhor também. A gente já viu um tempo atrás também aqui e sempre a gente vem pra cá, né? Ipanema aqui é bom mesmo. Essa família veio de Presidente Prudente, interior de São Paulo, para conhecer as praias paranaenses. Uma praia que a gente veio recomendada pela família nossa e é a segunda vez que estão voltando. Bacana, o pessoal da limpeza, higiene. Iago, como é que tá a água? Você tá gostando? Sim, tô amando. Tá quentinha? É, mais ou menos. Não tá tão quentinha? Não. E claro que com tanto calor assim, o ideal é sempre usar o filtro solar e não esquecer de tomar bastante água. Lembrar de trazer água, protetor solar. Protetor solar, tudo certinho. Tudo organizado pra se divertir. Sim, tudo organizado, tudo certo. E vamos nos divertir. Importante é se divertir, claro, tomando os devidos cuidados na hora da hidratação, na hora da proteção também, porque muitas pessoas passam o dia inteiro na praia, então é preciso passar bloqueador solar, protetor o tempo inteiro e também só se refrescar no mar, só mergulhar em locais protegidos por guarda-vidas. Inclusive, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto aqui no Bom Dia Litoral.